Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo você vai fazer alguns exercícios de linhas, com linhas, círculos e retângulos para ficar fera aí nesses comandos utilizando o autosnap. É importantíssimo que você utilize o autosnap desde o começo do curso e com precisão, com maestria. Bom, o autosnap está ligado aqui embaixo e ele significa que ele vai criar pontos temporários de referência. Ele cria pontos temporários de referência a partir desses pontos, dessas opções de autosnap que nós deixamos marcados. Então vamos ver como que funciona. Por exemplo, toda vez que eu for criar algum comando, toda vez que eu entrar em algum comando, eu vou entrar no comando círculo, por exemplo, sempre. Ao parar o mouse, sem clicar, em qualquer lugar ele marca uma cruzinha para a gente. Tá ok? Então olha só que interessante. E essas cruzinhas, elas servem como referência. Então ele me dá aqui, olha, várias referências a partir dessas cruzinhas aqui. Tudo bem? Isso facilita bastante o trabalho da gente. Ao trabalhar com AutoCAD, com o autosnap ligado, auxilia bastante. Então os exercícios que eu gostaria que você criasse são os seguintes. Por exemplo, com comando linha, eu gostaria que você fizesse isso aqui, olha. Você faz uma linha com qualquer medida e depois que entrar no comando linha novamente, você pega uma referência aqui para buscar o alinhamento. Aí você pode fazer uma outra linha. Então olha só, eu estou fazendo várias linhas, pegando a referência. Para buscar a referência, eu não clico. Eu clico agora, depois que eu já peguei a referência. Tá certo? Então olha só. Comando linha, eu estou repetindo aqui dando enter. Enter, pego a referência, primeiro ponto, próximo ponto. Enter para sair do comando, enter para voltar, para o mouse um segundo para marcar a referência. Marquei a referência, eu desço, especifico o primeiro ponto, especifico o próximo ponto. Enter para sair e assim por diante. Tudo bem? No comando círculo, a mesma coisa. Você vai fazer um círculo e a partir desse círculo, de repente você pode pegar a referência do centro ou do quadrante. E aí você pode clicar e, para ficar mais fácil aqui o exercício, você pode criar a circunferência com o raio qualquer. Ou seja, eu aqui estou pegando a referência, colocando, fazendo uma circunferência tangente a outra. Tá certo? Então você pode fazer isso em qualquer direção, pegando a referência. Então, o passo a passo fica assim. C enter, marca a referência desejada, afasta, clica e clica. C enter, ou enter simplesmente para repetir o último comando que é círculo, marca a referência, clica e clica para definir centro e raio. Ok? Bom, com o comando retângulo, com o comando retângulo a gente vai fazer a mesma coisa. A gente pode fazer o seguinte exercício. Eu vou digitar aqui, rec enter, rec enter, criei um retângulo e aí eu quero fazer retângulos também alinhados. Então, por exemplo, eu quero alinhar aqui e vou criar um novo retângulo. Se eu quiser alinhar o outro lado também pode, não tem problema algum. Não estou fazendo com as mesmas medidas. Poderia também. Tudo bem? Se você quiser digitar medidas, basta você pegar a referência, clicar no primeiro ponto, digita x, y, um valor para x, um valor para y, dá enter. Tudo bem? Mas aqui o importante é que eu estou pegando o alinhamento. Então eu acho que se você agora, logo no início do curso, ainda nesta aula, no início do curso, se você souber trabalhar com o AutoSnap, pegando essas referências, esses alinhamentos, sabendo fazer linhas, círculos e retângulos alinhados, você já é um grande passo para facilitar o seu trabalho no AutoCAD dos próximos vídeos, das próximas aulas. Tá ok? Façam esse exercício. Esse exercício é importantíssimo. Se você não fizer, você pode ter muita dificuldade daqui para frente. Então é importante que realmente você faça. Qualquer dúvida, estou lá à sua disposição no nosso grupo VIP do Face ou pelo e-mail contato arroba marcelotitado.com também. Até o próximo vídeo. Até lá.